Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você, além de acompanhar o processo acelerado de pintura de mais uma thumbnail da série do Tenente Patriota, lá do canal Sociedade da Virtude, eu também queria conversar um pouco sobre algumas coisas que eu venho refletindo sobre o limiar que separa o mundo da ficção, das histórias, do entretenimento, dos filmes, dos livros e quadrinhos com a vida real. Pra ter uma história minimamente interessante, você precisa incluir elementos que muitas vezes são opostos aos objetivos dos protagonistas, pra sim ter algum tipo de adversidade ou desafio que tem que ser superado pra que o personagem possa cumprir com a sua missão. E no caso de um filme com heróis de ação, você vai precisar de uma ameaça equivalente pra que exista um mínimo de tensão ali, né? Tem que haver pelo menos a possibilidade, né? Na hipótese tem que ter a chance de que o personagem principal possa perder ou ser ferido ou até mesmo morto ali pelo seu antagonista. Eu acho que é por isso que a estrutura de um episódio do Ultraman ou do Ultrasave era tão legal pra mim naqueles tokusatsu, né? Durante o confronto ali com outra criatura gigante, ele era levado ao limite todo episódio, apanhando pra caramba, né? Era tudo, era uma luta pau a pau, até o breguetim do meio do peito ali dele começar a piscar, que era o sinal de que ele estava próximo da derrota e ao mesmo tempo próximo da vitória, porque era só aí que ele conseguia, né, ganhar a... todo episódio era igual. Mas essa noção de chegar até o contraste máximo pra ter, né, aquela sensação de superação da derrota é que deixa tudo mais legal. E esse drama todo, vamos dizer assim, só é possível quando o nosso herói tem que enfrentar algo oposto e equivalente, caso contrário, o personagem facilmente resolveria tudo e aí não teria filme, nem quadrinho, nem livro. Às vezes você resolve isso com quantidade, eu acho que John Wick, de uma boa forma, é isso, né? A maioria, todo mundo que ele enfrenta não é tão, assim, páreo pra ele, mas são um monte e aí pelo menos pesa nesse ponto. Mas sempre no John Wick também é um exemplo interessante, onde tem um personagem que é mais, assim, equivalente a ele, aí é tudo diferente. Eu acho muito legal isso, né, de que o herói precisa de algo à sua altura para enfrentá-lo, pra que a história seja interessante. Isso talvez tenha vários paralelos aí. Mas dessa versão de equivalência oposta vem um monte de super vilões, não é? Aqueles que são a cópia do mal do personagem. E mesmo que o vilão seja diferente do herói, né, as suas capacidades têm que ser complementares pra oferecer aquele risco. Aquele caso clássico de um vilão super inteligente versus um herói com super força. Algo super aparece, nem que seja só no intelecto ali. Mas um vilão da história não é só feito de cara feia, né, pra que ele seja identificado como tal, além de querer o contrário do herói, vamos dizer assim, ele tem que fazer maldades maldosas, não é? Pra gente ficar com aquele, nossa, esse cara tem que se ferrar muito no final desse filme, cara. E que tipos de atrocidades um vilão pode fazer? Desordem e caos completo, assassinato e destruição global? Se formos levar em consideração essa coisa de equivalência oposta de novo, então, se temos de um lado um herói, um representante do altruísmo, do auto-sacrifício pelo bem maior, da defesa dos inocentes e os mais fracos, da opressão vilanesca, Então, o vilão naturalmente terá, de alguma forma, representar um egoísmo, um autocentrismo, o desdém pela vida alheia, tudo pode ser sacrificado para cumprir com sua missão maquiavélica. E eu acho que aí, que tal que faz de um vilão um bom vilão, aquele que a gente gosta de odiar, né, para além do antagonismo de interesses, é aquele que faz de tudo, do mais cruel e maldoso, para cumprir com o que ele quer, não importam as consequências para a vida e o bem alheio, né. Talvez seja desse autocentrismo megalomaníaco que vem a base para a maioria dos vilões aí, eu acho, né, que a gente, pelo menos aqueles que a gente lembra. Acho que por isso que eu gostei muito do Homem Púrpura, lá na série da Jessica Jones, que teve no Netflix, a forma como ele via todo mundo quase como coisas que valem para ele na medida em que são úteis, né, gente visto como algo descartável, é essa completa objetificação humana mesmo que me deixa quase enojado, né. Então, olhando assim, não deveria este elemento maligno das histórias ser algo simplesmente detestável, né, digno de vaia e tomates podres, de repouso e de nojo? Não é a representação de tudo que é de pior do nosso mundo real? Então por que cargas d'água os vilões são, muitas vezes, não só mais interessantes, como mais cativantes do que os heróis das histórias? Por que que a gente gosta tanto do Loki, mesmo ele sendo realmente o responsável pela morte de um monte de gente no universo da Marvel dos cinemas, né, por que que o heroísmo nos parece ingênuo, bobo, até mesmo cafona, assim como o Capitão América é, né. Eu mesmo sempre gostei mais dos vilões dos desenhos e séries que eu acompanhei do que dos heróis, e eu acho que em especial os anti-heróis parecem ser ainda mais cativantes, porque eles têm um pouquinho de humanidade, não é só um papelão escrito eu sou do mal. Será que isso é só a consequência dessa hiper exposição a esses personagens idealizados, que já existem há 70, 80 anos, e de tão repetidos essas fórmulas heróicas, ficaram enfadonhas, é aí que entram esses personagens mais subversivos, eu não sei. Existem vários questionamentos dentro dessa questão toda, mas eu acho que a minha principal dúvida é sobre essa relação com o mundo real de alguma forma. Então, a respeito de vilões, gostamos desses personagens apesar da sua maldade, porque eles têm outras características que são atraentes pra nós, a gente gosta deles porque eles são cativantes, divertidos, bonitões, diferentes, estilosos, ou até mesmo só poderosos. Ou gostamos deles por causa da sua malvadeza? E aqui talvez um lado mais obscuro da nossa própria mente pode estar em ação. Será que vemos neles alguém que sem medo das consequências está de fato livre? Será a sua falta de compromisso com qualquer valor moral e a perseguição dos seus impulsos e vontades de dominação e poder como prioridade absoluta, inclusive se sobrepondo a outra vida humana? Será que isso nos parece algo desejável, mesmo que saibamos que é repreensível? Provavelmente existe sim uma soedução, digamos, pra ambos os elementos, mas eu diria que em boa parte a primeira é a mais forte. Os vilões são legais pra caramba, eles têm a voz maneira, a roupa legal, eles andam de um jeito divertido, porque na vida real nós não gostamos dos que matam e com crueldade torturam e planejam ardilosamente a manutenção dos domínios do meio de poder, não é mesmo? Não é mesmo? Pelo menos eu achei que era pra ser assim. Nós toleramos a maldade desses indivíduos porque eles são fictícios, e não sendo reais, não fizeram nada de errado, então não tem nada de errado, né? Eu acho. Ninguém adoraria um serial killer de verdade, que matou gente de verdade, um ditador maluco de uma era passada, de alguma forma idolatrar esse tipo de personalidade não seria, no mínimo, mau gosto. Nossa, eu adoro o Gengis Khan. É, nossa, o jeito que ele dizimava vilarejos era fantástico. Tipo, é algo tão removido já na nossa sociedade, mas quanto mais recente vira o exemplo, mais real ele fica, menos fictício parece, então tudo aquilo que é próximo da nossa vida de verdade, parece que a gente julga de uma outra maneira. Será que gostar dos vilões e monstros das histórias seria condenável também? Seria algo, no mínimo, tosco também? Eu acho que no ambiente da ficção e dos personagens coloridos, é exatamente isso. É tão removido da realidade que a gente usa um outro tipo de critério pra selecionar o que podemos gostar ou não. A gente pode gostar até mesmo do Scar, ali o vilão, né, do Rei Leão, porque, apesar dele ter matado o irmão, ordenado o assassinato de uma criança pra poder tomar o poder ali, no final das contas, ele é um leão de desenho animado que dança e canta. Mas existem universos fictícios que os personagens são muito mais palpáveis, humanos em ambientes modernos e contextos sociais mais atuais e realistas. Será que gostar da maneira como Michael Myers mata adolescentes em suas casas de formas brutais na noite de Halloween é errado? E eu acho que errada é uma palavra meio problemática, né? Mas eu acho que seria melhor nos perguntarmos se é prejudicial de alguma forma, seja um indivíduo que assiste e consome todo tipo de material do mundo da ficção e do entretenimento, ou da sociedade que convive com esse mundo de representações. Qual que é o impacto das representações das ideias? Eu acho que, enquanto estiver firme e sólida essa linha que demarca onde a ficção e a realidade se separam, esses elementos do entretenimento devem ser, na maior parte, inofensivos, né? Afinal, quase todo mundo aqui já gostou de algum vilão, já viu filmes que retratam ou violência, ou sexo, ou drogas, você jogou GTA, você já viu um monte de coisa, mas nunca fez mal a ninguém por causa disso, ou de inspiração a isso. E aí fica normal e completamente aceitável fazer uma lista dos seus assassinos mascarados favoritos dos filmes de terror. E nada disso tem qualquer relação com os valores que a gente usa pra avaliar o mundo real, ou define qualquer característica de caráter sobre uma pessoa e como ela vive a sua vida, não é? Mas será que dá pra fazer o argumento que às vezes algumas histórias, personagens, sejam vilões ou heróis, ou anti-heróis, eles cruzam essa linha? Onde o enredo nos leva a assumir certos pontos de perspectiva, então compartilhar um pouco da visão desses personagens? Como se a história justificasse as suas atitudes? Ou condenando as suas escolhas? Como é que isso transfere pra lições de moral, vamos assim, pro mundo real? Existe uma consequência palpável pra tudo isso que a gente coloca na tela, e portanto há uma responsabilidade pra todo mundo que produz qualquer tipo de conteúdo sobre o impacto que essa influência, talvez só cultural, seja capaz de fazer? Só o tipo de tema que você aborda com mais frequência já seja algo do qual você tem responsabilidade? Eu tô pensando muito sobre isso. A gente já ouviu aquele argumento de Os jovens estão violentos por causa dos videogames? Mas a maioria desses paralelos me parecem meio forçados quando levados a consequências tão extremas assim, especialmente porque acabam retirando do indivíduo a culpabilidade das suas ações, né? E reservando a quem é artistas que fazem filmes e jogos o peso dessa ação alheia. Justamente porque existem tantos outros fatores muito mais pessoais, próximos daquela pessoa, irrelevantes nessa mistura complexa que resulta em desastres reais, né? Qualquer que seja o impacto da violência da mídia no crime, eu acho que ela não é determinante. Mas aqui eu tô soltando uma opinião mesmo. Mas ainda sinto que a nossa forma de ver o mundo, né? Eu não faço a menor ideia de fato qual que é o impacto que o nosso consumo de heróis e vilões tem na violência no mundo real. Mas ainda assim, a nossa forma de ver o mundo, eu acho que é profundamente impactada pelos meios de comunicação. Na minha formação, que é comunicação social, né? Em publicidade e propaganda, tudo que a gente consome como mídia, independente do formato, afeta de alguma maneira os nossos gostos, as nossas expectativas, os nossos níveis de tolerância a certo tipo de mensagem. Parece que tudo isso é construído pelo que há pra além da vida real. Aquela que você encontra com pessoas e vai na padaria e tudo mais, e vai, sei lá, pra escola. Tudo que tá além disso, né? Que a gente encontra nas telas e nas páginas, é às vezes a maior parte do que a gente consome. Imagine o que andaria pra se moldar, talvez de aceitação ou não aceitação, ou um controle intenso do que é artisticamente possível de ser feito. O que que isso não tem como capacidade pra moldar? Que tipo de ideia simplesmente passa com alguma frequência na cabeça da galera? Eu imagino que o impacto seria real, né? Na construção de preconceitos, no reforço de estereótipos, todo esse tipo de coisa, a cultura comum tem muita culpa, eu diria. Aí a questão é, essas obras são só reflexos ou são os agentes dessas transformações? E esse vídeo tá sendo recheado de perguntas, não é mesmo? Eu acho que a gente pode discutir tudo isso nos comentários aqui embaixo. Mas ainda assim, eu acho que dá pra fazermos uma análise, talvez, das intenções do autor. Eu acho que isso é super importante, né? Pra ver o tipo de efeito que isso teria nos seus consumidores, né? Dá pra dizer que há três principais perspectivas na representação de algo, talvez? A apologia, crítica ou a simples menção, né? Apologia e crítica estão nesses dois polos opostos. O primeiro é o do elogio, da justificativa, até da glorificação ou estímulo a certas coisas, não é? E o outro é o da denúncia, né? O da ridicularização, o da condenação de alguma prática ou ideia. E a menção, parece que sem se preocupar em dar uma característica positiva ou negativa, sem ser muito opinativa, só inclui aquele fato do mundo ou da sociedade ali no trabalho. E se você não estiver olhando direito, talvez você confunda cada um desses três. Às vezes, uma simples menção, você vai achar que há uma apologia. E aí, de vez em quando, quando o personagem dá um soco no outro, ele não tá necessariamente dizendo pra você socar as pessoas na rua. Assim como talvez seja com um beijo. Talvez seja impossível aferir qual o impacto de tudo que é produzido e publicado e qual a forma que a ficção atua, né? A formação de indivíduos e da coletividade. Mas existe sim uma questão de identificação, de visão de mundo. Existe sim uma questão de representatividade e aceitação. Pois a ficção, antes de ir real, é essa manifestação da criatividade e energia humanas reais, né? É expressão de verdade, é discurso e ele deveria ser livre. E há também alguma responsabilização social por tudo que é dito e talvez por tudo que não é dito também. Sempre nas aulas de arte que tinha na escola, eu lembro muito desse paralelo com a história e que sempre era muito forte isso. Que aquele quadro só fazia sentido se você analisasse o período em que ele foi feito, quais eram as tensões sociais daquela época. E eu acho que... Como isso é verdade, né? Eu nunca parei pra voltar a refletir sobre como isso faz sentido. Como é que a gente vai analisar o que a gente tá fazendo hoje aqui na internet? Mais pra frente. Qual que é esse contexto? O que que tá acontecendo aqui? Mas que papo maluco, Guilherme. Bom, vamos ver como é que ficou a arte. E essa é a nossa thumbnail, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo por me acompanhar nesse roteiro maluco. Dessa vez eu não tenho, acho que, nenhuma grande conclusão, exceto a de que eu preciso pensar mais sobre esse assunto. Espero que tenha sido divertido pra vocês e, de alguma forma, que essas reflexões me façam pensar aí também. A gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau.